Salve, salve rapaziada, Augusto Oliveira aqui com mais um conflete pra vocês Já falamos de que? De FLP, de WM, de Salvador, de Gastação Agora a gente vai falar do que? Vai falar do que? Vai falar do soul, certo? Aquela cadência, aquela melodia, aquela desenhada, aquela deslizada no beat que vocês gostam E a gente fez o que? Fez uma seleta, fez uma seleta, mamãe Dos melhores flows da Zona Leste, selecionados, alto predigree, alto carisma, flow cheiroso, flow charmoso, flow gostoso, flow bonito E se você acha que sobrou um flow, se faltou um flow, certo? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações todo dia que aparecer a carinhada do Santos Com curiosidades, a carinha do André, com react, nossa cara No Pod Leste, você vai ver, você vai saber Mas agora, mas quer saber de flow? Toca Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra, ó FL tá no mic, sabe, vai ser só estraque, maluco, você não aguenta se o assunto for, flow Sabe que FL tá chegando, mano, que fazendo rima com uma disciplina, você sempre ficou em slow Tchau, vermelha, você já tá parando, você sabe que agora você não tem pro CD Vou ter que amassar você, já tenho 18 anos, sem tempo para perder Só entendendo, eu vou te devolver no maluco, você é muito bom FL tá no mic, maluco, você sabe que agora ela tá Não adianta fazendo rima, você sabe que agora você é chinês Você é frustrado, você é chinês, só que você é um arrombado Eu fico com o seu olho quando eu tô ruim Olha como eu fico com esse beat, mano, eu vou te matando agora, não adianta Você tenta bater de feed com o Nike, que nessa sacacidade, mano, você pede agora Porque com certeza, mano, você não tem o meu, tá aqui, vem comigo No meio da levada, bota o dedinho Você tenta, mano, agora que esse risério vem, mateia, bota o dedinho Agora não é um beat, que meu parceiro pra você vai ser um dedinho do meu E aí, eu vou te matando, não adianta, não, você senta, você no mal E aí, eu vou te matando agora, com certeza, rima decorada Então você desiste, não resiste, faz a rima, agora não transmite Tá ligado, vagabundo que a rima vai atando Eu nunca menti, não coisa boa, tem que Bolsonaro pega a porra do corona Tá ligado, mano, eu falei de corona, mas você é só um escroto No caso não é corona, você tem um otário e pega carona, o hype dos outros Pode virar que eu mato sim, desse jeito que eu faço Que fazendo rimacru, pra mim cê é um cabaço Eu percebi, só de olhar, se o maluco é o curriga, eu matei Hahaha Pô, já o meu derdoro, eu tinha no peito, eu tinha no desinimado Já o meu derdoro na banda, meu berô Enquanto eu não penso no dia dobe Você não vai entender, vou te chutar com uma buca É caô, hahaha Tô mérsia das pulcas Pô, é desse jeito, é zona leste É FLP no mic, sempre mais cobrada peste Tio, é que o olho você tá fechando Agora eu assaltei a casa do coreano Eu também confio em você, nego, mano Quando eu pego no mic e te acho cabuloso Mas vai achando que é porque tem o mesmo time Que eu vou levar isso no amistoso Eu não vou, vou te cobrar, vou te matar Por debaixo do pé, assim que o Apollo vai rimando Mano, vocês sabem que agora eu prossego com a fé Filho, isso que agora eu vou rimando com certeza, mano Seu talento aqui já desmorona, calma, calma, calma Que o Apollo vai chegando rimando, meu mano Tá ligado, sua mente ele pressiona, por isso que ele te apavora Agora você tá ligado que agora, mano, você já tomou ela Cala, hoje na batalha vocês vão ver o pau no cu de beija-flora Agora beija-lona Eu sei que você é bom, meu mano Mas você tá ligado que agora, meu mano, do instrumental Pra ganhar de mim não adianta ser bom Tem que fazer o dobro e ser excepcional Vem geral, vem geral, com a mão pra cima É que eu falei que eu confio em você Cê não tem proceder, por isso cê vai morrer É PLP no mic e já tá pronto pra matar Cê sabe que agora cê tá pronto pra morrer Cê não tá entendendo, eu vou desenvolvendo Fazendo rima fruta, pra mim nunca tem regra Eu não olho no seu olho, eu sou medusa Se eu tira Juliette, você vira peta Cê tá ligado que de fato no freestyle eu não sou um pistol, não sou salvador, não sou pastor, mas não sou pregador Então tá seja ela, cê tá ligado que no freestyle é um relo A questão é que você é prego, cê toma Tubarão martelo Tubarão martelo, tem que entender que rimando percebe a destreza Tubarão martelo, não é Zidane, então não bate com a cabeça Mas tem que entender, meu filho, mano, você tá ligado? Tudo aqui rimando é um epit Ó, o que que você tá falando? Você é apresentador e não consegue encaixar no beat? Ó, 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 ó O engraçado é que cês viram que ele nunca foi sujeito homem Quando cê adora, quando a bunda mexe Se no primeiro round o Budal tava com o microfone Aê, vai se fuder, pra mim você é um cuzão Cê não entende, cê não vai se instar E isso daqui é só interpretação Os meus pés nesse Joydown fica sué Então repara, é que cê não viu ainda meu pé na sua cara Marcando, fiel, eu tô te espancando Desculpa aqui agora, eu tô te esculachando Sabe qual é a nossa diferença, meu filho? Quando eu pego no mic a sua postura é te anima Você fala que você ficou sem rima pra mandar Diferenciou de que eu vizuou, eu mando rima Maldade, olha isso Você é MC fraco, pra mim não tem compromisso Aê, sem maldade, pra mim sou freestyle e aqui acabou Como cê vai me ganhar no segundo round se o seu decorado esgotou? Ixi Nessa rima você comprometeu Cê para de dança Não é um compromisso Engraçado que foi do Chaplin Fazia chapateado e ninguém doa mais isso Eu vou limando no papel Falo de arca, cê não vai pra arca de Noé Cê vai pra arca do Noel Ei Dingobel, dingobel, dingobel Eu fui limpa esse mega mar Ai, não tinha papel Ei, você falou que eu tenho três olhos nebi Essa é PNPR, mano, sempre mais que sucumbi Entendi, porque a sua dizeia não é fria Aos dois olhos da frente daquele que me guia Eu fui fazendo decisão Porque eu faço rima, sempre que foi mazão Eu busco na sua casa, não deixo pra depois Jogado fora de casa, fazendo bom é dois Cusão Cê não entende quando eu vou rimando Mano, fazendo rima Eu sou sempre mais insano Cê não entendeu, você se fudão Você perdeu por uma mão Foi aquela mão de Deus Uma vez te disseram Isso o que cê diz E mais sabe, o talento é pequeno Uma vez te disseram Que cê ia perder Com um moleque de trete E eu tô tremendo Uma vez te disseram Que cê ia pular na leste E você ia passar mal veneno Uma vez te disseram A história que te disseram Era o JP que tava vivendo E aí Cê não tá entendendo essa parada Cê não faz o fritão Então se toca Rima na maloca Tá ligado que Cê não tá em pouco E agora você se foca Uma vez cê diz Que o Tandana não vai me fazer o Tupac Engraçado, esse cara não se toca Só que rimar no trap Cê é branco E os alma Juliette Não te vai fazer o Siduca Você não tá entendendo E se quer ficar é vacilão Eu tô batendo Vamos ver se você vai ter mais pressão Vê geral, vê geral, vê geral Vê geral, vê geral Chega, 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 chega E aí E aí O que que há? Ele te atacou Você vai queixar E aí O que que há? Ele te atacou Você vai queixar Não entendi o que você faz dessa fita Tio A sua rima pra mim nunca é ligeira Falou que eu roubo o Balanciaga Te dou um Balanciaga Pra ver se cê pisa fofo na trincheira Aê Mas não é essa brincadeira Cê não entendeu que minhas ponte tem efeito Me comparou com o Siduca Ninguém entendi o que eu falo Não, assim ele dota do mesmo jeito Aê Cê não tá entendendo nada Filhão Sabe que agora você perde Por isso mesmo você vê Que no momento agora Seu ataque é de nerd Você acha que você é MC Mas você não faz free Então não finja Ai o Apollo vai perder Pro menino de dread Alguém avisa o Bacaxi Que eu tô com o Fofuit Ninja Caralho É assim que eu vou fazendo Minhas ponte na minha ponte E você sai O bagulho é muito louco, tio Cê sabe que eu tô no mic Tô com o cobre Eu tenho que o pai Porque sabe que mano Cê morre na minha mão E eu tô na fé Ele falou Nossa, o pose é do rodo Se fudeu que o Duda É do maraté O que que eu falei? Flows selecionados Só os melhores flows Os melhores flows Os melhores flows vão na leste Os flows com mais pedigree Certo? Todos trabalhados No que? Cadência Melodia Delivery E se você chegou até esse ponto do vídeo Você já sabe Você tem a obrigação Federal Estadual Municipal Local Espiritual E ancestral De se inscrever no canal Tá ligado? Eu sou o Augusto Oliveira Vocês me acham no AugustoAndreLanoJ Batalha da Leste Online Toda sexta-feira Lá na Twitch TV É só se inscrever Chega com nós Certo? Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações E se você estiver gostando Dos novos conteúdos Se você quiser conteúdo diferente É só você pedir nos comentários Certo? Mais uma vez Siga a Batalha da Leste E vamos lá Falou Minha foto Minha foto na minha frente E você sai O bagulho é muito louco, tio Você sabe que eu tô no mic Tô copo Eu tento pai Porque sabe que mano Você mora